Isso, ali que eu ia chegar, porque eu fazia um desenho mais ou menos assim. Eu vou fazer uma primeira curva aqui. Então a gente também tinha o projeto que era o... E aí fazia assim, deixa eu te mostrar aqui. Eu fazia mais ou menos assim. Então o que acontece? Essa aqui é a mensalidade. Eu vou olhar na outra câmera aqui e eu consigo ver. Essa aqui é a mensalidade. Então ela começa hoje, mês que vem já vai ter a mensalidade e vai ser fixa o resto da vida. Agora, quando a gente depende de projeto, no primeiro mês, às vezes vem poucas pessoas trabalhando no projeto. Aí eu tenho X faturamento. Só que na metade do projeto eu tenho muitas pessoas trabalhando e vai te gerar um investimento muito alto. Então às vezes o cliente, quando a gente mostra uma proposta e a gente mostra esse projeto inteiro aqui. A gente mostra esse projeto inteiro na proposta. Ele vai pensar, poxa, mas 280 mil, 50 mil é muito caro. Então se a tua proposta tem essa curva, essa curva de implantação e ele tem um ticket alto, você vai perguntar assim para ele. Ele vai dizer, ah, não, mas é caro. Não, legal. Então eu vou fazer o seguinte. Quanto que você pode projetar de investimento por mês? Aí ele vai dizer, ah, eu não posso chegar aqui num teto de ter oito consultores e chegar num teto aí de despesa de, sei lá, 58 mil reais. Você pode calcular, por exemplo, oito consultores vezes o nosso valor hora vai dar aqui no teto 58 mil reais. Ele fala, não, é muito caro e tal. Então o projeto como um todo é caro. E aí vai chegar uma hora lá que ele vai, meu Deus, eu não consigo pagar, os caras estão aqui e tal, não sei o que. Vai ser muito ruim. Provavelmente, ele inclusive já teve essa experiência no passado. Entendeu? Ele, poxa, eu não quero gastar muito, eu gastei, me perdi, não sei como controlar. Então, primeiro ponto, vocês já fazem. Ofertam para ele uma opção. Não precisa ofertar de cara, já isso, né? Mas pode ofertar uma opção de fazer em dez vezes. Que daí, na verdade, ele vai ter só isso aqui. Ele vai ter só um investimento fixo mensal e vai ter o projeto pronto. E agora, é muito importante também, talvez, você fazer essa projeção do teto. Então, qual é o teto que vocês podem fazer desse investimento? Ah, vamos supor, eu vou chegar num teto de vinte mil. Vinte mil eu não posso gastar mais do que isso no mês. Falei, não, legal. Então a gente vai fazer uma gestão de projetos, de forma com que o nosso consumo, ora, não ultrapasse vinte mil reais mais a manutenção mensal. Então, a manutenção mensal mais o projeto não vai passar vinte mil reais. Isso é bom para vocês? Falei, não. Aí tu dá uma segurança para o cara, entende? Então, às vezes, a projeção, quando a gente apresenta um projeto, e a gente faz a projeção do projeto inteiro, trezentos e oitenta mil reais, putz, está caro. Mas vinte mil reais por mês talvez não seja tão caro. Tchau. 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 Tchau.